Prévia de som novo, como prometido, quem gostar, curte, comenta, compartilha, deixa sua opinião aí. O meu coração não tem mais lugar Solidão chegou tomando conta Juro que tentei avisar, me esloubo não quis escutar Eu sei que o cinismo me incomoda, com o modismo desapontar Não sou de viver de jurás, cansei das suas façanhas Tô vivendo agora, porque eu sei que o mundo vai dar volta E vou te dizer, isso aí foi burra, tava com você, tava pra notar Nunca fiz você, nossa vergonha, mesmo assim não deu valor Não é só prazer, que vai nos moldar, isso é ilusão, pode acreditar Não existe amor, sem dialogar, mas cê preferiu assim Então bye bye, fica com Deus Forçou demais